Ahem, mas ei, Dodói, o seu pai não acha estranho você ser assim, não? É, sabe como é que é, né? Porque mãe, quando o filho não se parece com ela, não tem problema, porque a gente sabe que o filho é nosso, né? Agora o pai... É, o pai, Dona Zica. O meu pai ouviu muita brincadeira de mau gosto, mas irritado mesmo, ele ficava quando a minha mãe ia comigo no banco de trás do carro e achavam que ele era o motorista. Mas esse tipo de problema também acontece comigo. Deve até uma vez, lembra, mãe? Pede desculpa pra ele, Babi. Não vou pedir desculpa pro Michael, seu pintinho. Ele tá bem, olha ali, tá ótimo. Olha, não é porque o Michael não está chorando que ele não esteja sentindo, que ele não está sofrendo, tá bom? Você pegou pesado com ele, Babi. Tô nem ligando pro Michael. Mas ele liga pra você. Olha, não se esqueça que aquela vez que você passou o maior sufoco lá na Vila do Mato, foi o Michael que saiu correndo pra lhe ajudar. Ele tava desocupado e foi pelo passeio. Não custa ser civilizada, né, Babi? O Michael tem esse jeito de durão, esse tipo de coisa, mas ele sofre, viu? Bom, cara, vou. Bora parar por aqui. Tô começando a pensar besteira já. Ué, tem certas coisas que é melhor fazer do que pensar. O que foi? Falei alguma coisa errada? Não, é só um instantinho. Porque eu acho que meu coração veio parar na boca e... Calma aí, deixa eu ver se ele volta pro lugar ou eu vou morrer de felicidade nesse minuto. Mas é um pirralho mesmo. Eu só falei uma coisa boba. Que certas coisas na prática são melhores do que na teoria. Só isso. Nossa, desculpa. Nossa, que vergonha. É que eu pensei que, sei lá, eu tava tão empolgado com você que eu achei que você tinha feito uma proposta. Imagina, você acha que eu, uma mulher bem resolvida, desencanada, sexualmente ativa, ia fazer um convite desse tipo um pirralho sem noção que beijar bem demais e tá me levando à loucura? De jeito nenhum. Mas, se você quisesse elevar culturalmente e assistir um filminho comigo lá em cima, aí não seria nada demais, seria? Não, é só se for agora. E esse filme é o quê, assim? Demorado. Denso. Daqui a gente que você tem que parar e voltar até entender direito, sabe? É do jeitinho que eu gosto. Eu vou lá pegar minha mochila, tá? E já volto. Eu acho que o filme só vai ser pouco. Será que não dá pra ver mais de um? Claro. Sem falar que se hoje toque de romance, você quer dar? A gente pode partir pra filme de ação. Querem que eu pegue uma pipoquinha pra vocês? Seu bichinho, o senhor tá aí, é? É, a gente... A Lorenai me chamou, sei lá, pra... A gente ia ver um filminho lá no quarto. Ô, Lorenai, o DVD daqui da sala quebrou. Então eu trouxe pra cá o DVD que tava lá no seu quarto, o aparelho. Não tem problema, a gente pode assistir no notebook, né, Théo? É, o notebook é ótimo. E... Sobre quem é o filme que vocês iam assistir. É uma criança sem mãe. Uma criança sem mãe durante a Segunda Guerra Mundial. Trágico. Nossa. Parece interessante esse filme. Eu acho que eu vou querer assistir esse filme aqui com vocês. É? Tudo bem? Sem problema? Fique à vontade. Sem problema nenhum. Deixa eu ficar aqui, porque a gente vê o filme, não... Não, aqui é melhor, aqui no meio, aqui é melhor. Vai ser aqui, né? Isso, aqui no meio, é melhor, né? Isso. Espera aí, peraí. Ah... 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 O que você está fazendo? Você está mexendo no computador do Lúcio, meu irmão?